O maior programa de recuperação asfáltica da história de Santo André chegou ao Jardim Santo Antônio e à Vila Lucinda, no segundo subdistrito. O Rua Nova renovou o asfalto e realizou a recuperação de sarjetas danificadas em trecho da Avenida Dom Bosco, importante via da região que conta com tráfego de transporte coletivo. Além disso, a localidade ainda será beneficiada pelo programa Banho de Luz, que prevê a modernização da iluminação pública com luminárias de LED. Mais de 32 mil pontos da cidade já foram modernizados, aproximadamente 25 mil deles com LED. Nesta quinta-feira, o prefeito Paulo Serra visitou o local e acompanhou de perto a finalização da nova cobertura asfáltica, que receberá agora a pintura das demarcações e sinalizações de tráfego e travessia. Hoje mais uma vistoria, estamos aqui com o nosso secretário de infraestrutura, Vitor Mazetti, toda a equipe, em especial do programa Rua Nova e do programa Banho de Luz. Nós estamos aqui na Avenida Dom Bosco, Jardim Santo Antônio, Vila Lucinda, toda essa região. Muitas ruas vão receber asfalto novo, como a avenida aqui que vocês já estão vendo. E também, até o final desse primeiro semestre, iluminação de LED, a modernização da iluminação para o segundo subdistrito, em especial para essa região aqui. Então, a gente está aqui mostrando para vocês mais uma rua. A gente tem feito Rua Nova por toda a cidade, em especial a Avenida dos Estados, né, Vitor? Que é um grande eixo de ligação, mas estamos levando asfalto novo. Agora que o clima também deu uma trégua, a gente está acelerando esse programa para a melhor qualidade de vida da nossa gente. Valeu, abraço! Tchau, tchau, tchau.